a galera boa noite quero apresentar esse jogo aqui ó e a você e é isso aí galera bora aqui cê vê ele pula aqui é granada só que agora não tem como né aqui cê muda de arma aqui é o mapa você pode ver aqui cê pode entrar aqui ó e colocar música e tira o som aí tira o som né como cê pode ver quem gosta de jogar com o som eu não tenho nada contra não sabe mas na minha opinião eu gosto de jogar assim porque você escuta mais o Brasil A de zubi e e me segue lá no Facebook você pode ver aí carrega a arma vira rapidinho aos lados tá vendo e eu vou tirar aqui de novo e eu amo Deus do céu desculpa aí galera tá propaganda enjoada vai embora bosta e eu vou começar de novo e aí eu tô aqui já bola e o importante galera você fazer parte do meu canal e e aí deixa eu lá aqui né e aí você bota para cima para ir aí você bota para levantar para ficar sentado aí aí você ativa aí bota a mira ou carrega que a vida valeu e aí a ISSHA bateu e eu quero que outra vez dinheiro lua e eu e eu e mas de mar eu vou sair de manhã não estava tirando do lado estava tirando do meu amigo porque eu quero inimigo aí recarrega rápido aqui a vida e bora que bora só deixando o like né pra me ajudar carrega a arma tá daí valeu e o bom dele galera porque ele tem um amigo e não trava lá e lá em cima lá e ai 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 começa essa propaganda galera desculpa aí assim mesmo aí eu tiro aqui a peça e bora para a oitava partida do jogo né esse tipo de jogo aí galera eu não gosto muito não que é só pra botar mira virar na cabeça e bora para outra parte aí como você vê aqui aparece essa arma aí já tem um ali ó carrega a arma ele vai demorar muito não galera porque quando eu coloco no tube e aí a gente não pega direito e aí galera esse vídeo foi um vídeo da noite para você conhecer né e e aí eu vou ficando por aqui espero que vocês gostaram né e fui